Tentar Tentar Ficar de pé por minhas forças Tentar Andar Mas nunca conseguir Tal como uma criança Um coração Sem esperança Andar Com verdadeira fé a me guiar Então depositar em oração Fraquezas e temores E de joelhos Te encontrar Mais alto ficar De joelhos Alcançar o céu De joelhos Tudo enfrentar E até subir uma montanha Pois de joelhos O mundo é menor E é o maior De joelhos E de joelhos Ao orar Um homem está sozinho no jardim Está sofrendo por você Por mim Nossos pecados Carregou Um alto preço Ele pagou Pra mais alto ficar De joelhos De joelhos E de joelhos Alcançar o céu De joelhos E de joelhos Tudo enfrentar E até subir uma montanha Pois de joelhos o mundo é menor E é o maior De joelhos a alma faz esquecer De todo entendimento E ao me entregar, lhe vi só Mais alto que cá Alcançar o céu Tudo em preta, ir até montanha Pois de joelhos o mundo é menor E é o maior De joelhos o mundo é menor E aí